Oi galera, aqui foi o Hexgamer, trazendo mais um episódio de site 76, mais um episódio de site 76, mais um episódio de site 76, e eu virei aqui o Plague Doctor, e é bom porque com ele eu posso Eu posso Ganhar dinheiro, né, posso ganhar dinheiro, pelo menos assim, e eu posso falar A coisinha dele é muito legal Ok, bora, bora vazar aqui, mano, bora ir lá pra superfície E aí E aí, ficam um Boa Oi Mr. Fish Ok Plague, exalta em foundation Faint to contemplate Caramba, mano Por que que eu fiz, mano? Nossa, mano, eu nem fiz nada O cara morreu Led, led o que? Led hashtag Caramba, mano, o cara já falou pra, pra ir me conter, meu, eu nem fiz nada, mano, eu só, eu só, eu não sei nem se eu matei esse cara aí, mano Será que é aquele, aquele, aquele guardinha lá, mano, se quiser, essa corzinha aqui é do gordinha Light container zone Não, pera, não é aqui que eu quero, não O lugar é errado, isso daqui é a saída, eu não quero ir pra saída Ainda sus Mano E eu só queria chegar lá, não, eu tô lá da lei, do zuk Entrance zone Aqui, é por aqui Ah, não dá pra passar Olá Cadê? Tinha um cara aqui, mano Hello Vem aqui, mano Do not be afraid I am the girl Motherfucker Vamos focar no objetivo De matar a galera Au Vem, 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 vem Peguei Quase Meu de brioma Não faz sentido o negócio afetar Sendo que eu tô na escada, mano, ainda Eu tô What the fuck Como que tá me afetando Eu tô aqui Do que fora, mano Eu vou atender esse jogo, mano Vem Ah, deixa, deixa Ah Ai, ai Que que é isso Inturgência do caos Ai, merda O cara, ele vai lá Dá Quase Fica tentando me matar E daí depois ele fala Me cura Ah, vai entender Esses caras Entender Esses caras Bipolar, mano Oh, shit This is not good Not good Alô Filha da mãe Para com isso Para Ah, mano Ai, ai Toma Peguei Peguei num cal bom, mano Porque assim o cara não consegue me matar Nada bem Opa Ai, ruim Ah, que merda Agora Não, não é agora, não Tentei, mas não deu certo Não consigo abrir aqui Frustration 10 barra 10 Ó Não vai dar, mano Não vai dar pra pegar É o filha da mãe Para de ficar abrindo essa merda Meu Deus, que merda Se eu não tivesse pegado Você iria ser pego Para esse bicho aí O cara O cara quitou, mano Ele ficou bravo Morreu Ué Então era apenas uma cópia Ó Oh, God Não Quem foi o FDPA, mano Uai 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 Uau Uau Uai Uai o dp você não vai morrer não eu não vou deixar você morreu mano porque que ficaram como que que ele fez eu não entendi eu não tô entendendo mano ele não tá aqui na normal e eu sei se o dp conseguir me dar dano mano a não acredito nisso ativar essa droga mano tá merda vai matar eu vou perder tudo poxa eu não consigo entrar agora sem querer Cheguei no level 31 pelo menos Meu objetivo não era você Ok mano, mas é bom, eu acho que é o fim Tentar infectar os caras lá pelo menos Vai, passa mano Morri Será que eu vou virar a classe D Você está na equipe de caos Bom guys, eu vou deixando o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostarem, deixe de gostar Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para receber mais vídeos E falou